Mandou pro pagode, tá certo, tá certo, porque no chão dificulta a defesa, hein? Luizão Fez o passe por entre os zagueiros Cuidado na cobrança do lateral pra não levantar o pé, se ele anula, hein? Dini, esta Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Vai, 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 que não tá impedido não, ele não levantou, vai, vai É do Milan O cara tava de frente pro crime, aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Alguém precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área Olha, pode passar a bola pros amiguinhos do mesmo time, quando passa um cara com a camisa adversária tem que correr atrás, não é possível não jogar nada Olha só o lançamento do menino Luizão Luizão Ainda não tem jeito, ali não tem jeito, é um paredão, meu irmão Ele deu uma enfiada de bola ali, mas ela acabou parando no Neymar É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa Sensacional, parça Vai na samba, vai na samba É, foi, 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 foi nele Os caras tão querendo fechar o caixão rapidinho aqui, hein? Ó, professor, o jeito que você tava aí, assim até minha sogra fazia, meu Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol É caixa Agora são dois de um lado e nada do outro Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Que bela jogada, muita imaginação e criatividade nesse lance, Chico Uma troca de passes inteligente que serviu pra criar a oportunidade do gol Um gol pra dar confiança É manter o ritmo e tentar o empate Que tira um passo Vai fora, mas foi por pouco O estudo certinho bateu muito bem e é pra bater palmas mesmo pela bela jogada que foi feita Diego Costa Todo mundo sabia que isso não ia dar em nada, Xará Luizão Um passe rasterinho Beleza! Meteu pelo alto só pra confundir a zaga, hein? Chocou! Foi, 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 foi ele! Sobrou ali no bate, rebate, no sobe e desce E ele não pensou duas vezes Catapimba! Em tudo na vida você precisa ter sorte Ainda mais um goleador Essa sobrou pra ele e ele guardou Agora tá tudo igual de novo Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado O empate tá dando a lógica Pogba Que isso, mané! Que visão de jogo, hein? Sebe o jogo, Busquets Ansei Bola com o Neymar O que será que o Bayern de Munique vai apontar? Lukasz Bicek E o Senna, não, eu tô achando esse passe aí cumprido demais, hein? Aqui O Juiz aponta o centro, quer dizer o quê? Acabou o primeiro tempo Jogo bom, hein? Dois a dois por enquanto Rolou a bola Começa o segundo tempo Tomou uma pancada daquele jeito ali Arrepiou o venudo todo Arrebentou a corda da viola E acabou ganhando um tiro livre Arrepiou o venudo todo Sérgio Busquets Opa! Que bela bola pelo Otro, hein, Maran? É... Olha ele aí Um gol que a gente não vê todo dia E bela hora pra passar na frente do outro cara Agora? Agora é aguentar lá atrás Eu, minha mãe, o goleiro Toda a torcida Todo mundo esperava uma bomba Aí vem o cara e toca por cobertura O que mais é que bater, pau Três gols pro homem hoje A defesa não vai dormir direito hoje Toda hora que lembrar dele É um gol atrás do outro E eles estão ganhando por um gol Sérgio Busquets Jogou ela pro miolo Mas ele tentou mandar lá pra frente Ele vai tentar jogar ali Direto no meio do pagode Neymar Cesc Fabregas Jogaram a bola ali Na direção da cozinha do adversário Corra, meu Olha que lançamento que ele fez Opa, apareceu o chugão Mas saiu o lançamento Cortou com a puta da bota Fez o passe por entre os zagueiros Aí o Neymar marcou Um golaço O time voltou pro jogo Parece que eles acordaram Tabelinha linda Um gol maravilhoso Grande jogada Grande entrosamento entre eles Maregozzi Maregozzi Maravilha de lançamento Tá embalando Tá certo, tá certo Pelo chão dificulta a defesa Opa, tá entrando na cozinha Que bela virada De virada é mais gostoso O cara tava de frente pro crime Aí não tinha como perder, né Até eu, né Jogada muito inteligente Que acabou no pé de quem sabe concluir Belo gol Esse terceiro gol Foi feito com estilo Olha, eu acho que eu já perdi as contas É um gol atrás do outro do cara Eles agora ganham por um gol Só faltava os caras Virarem o jogo E deixar essa vitória escapar, né É preciso segurar o jogo Sérgio Busquets Gostei, gostei Dessa bola enfiada por baixo O Aguero marcou um golaço Vantagem de dois gols Foi importante aumentar Olha aí, tá vendo Deram um presente pro Cidadão E ele agradeceu Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente Pra deixar o cara livre, livre Dentro da área Pediram pra tomar outro gol Eles estão com dois Dois gols na frente É uma bela vantagem de dois gols Mas precisa ficar esperto, né Aí, o que que acontece Ele dá uma falta pro adversário bater Foi isso O cara fechou o olho Mandou o bambu E ela foi pra fora Lucas Pisek Sensacional Vai dar samba Vai dar samba César de fábrica Prontinho pra mandar pra área Logo de cara o escanteio Vai dar samba Vai dar samba Por fim Tinha Vai viva Vai dar samba E acaba arrumando a casa lá atrás Lindo passe, olho no lance Neymar Teremos arremesso lateral Mansei É, tá difícil entrar na cozinha dos homens Com esse futebolzinho de ninguém Chegou e cortou Assim não vai dar, rapaziada Assim não dá A defesa tá ligada Ligadinha Meteu a bola pro cara correr Chuta, Manolo, chuta, chuta Moro de Alba Marego de Alba Marego de Alba É, se colocou a bola lá na frente Foi dali mesmo Já pra zona do Agrião Gostei, gostei, gostei desse passe Matz, Matz, Rubens Griezmann 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 Já pensou? Olha só Se o cidadão fura essa bola Tá certo, tá certo Quando o chão dificulta a defesa É isso, professor Não precisava exagerar Não precisava exagerar